Galo Galo precisar encontrar aí uma forma de surpreender o adversário Fernando Rizio que contra o Flamengo o Atlético errou tudo o que podia nesse primeiro momento e agora é acertado, é que podia sem dúvida, é um jogo para se esquecer, para apagar eu não sei o que aconteceu mas só sei que não pode acontecer de novo Guilherme o ataque do Atlético que estava criando tantas oportunidades nos jogos, por exemplo, contra o São Paulo, o Bahia nas últimas partidas se deixou um pouco a desejar ao que você credencia essa queda de produtividade e se é isso mesmo que vem afetando quem sabe a falta de resultados positivos eu acho que gerando o jogo do Flamengo a gente tem feito bons jogos tem feito os gols mas quando se tem um empate tem a dimensão que o ataque não foi tão bem mas eu acho que ruim mesmo foi esse último jogo como um todo, como um grupo como um time é assim que tem que ser mas eu acho que os jogos que foram empate foi até bom só que como eu vim falar né o empate dá uma dimensão ruim pro ataque mas como ruim mesmo foi esse último jogo na entrega do e o Charles Fortaleza no meu campo que deram um pouco mais em terceiro ano ali pra encontrar em você em Madrid que seria o Daniel sem dúvida da qualidade como também os outros jogadores que estavam jogando sem qualidade foi uma opção que apareceu agora né com a volta dele da lesão já recuperado é uma opção que nós temos jogador de qualidade, com experiência e sem dúvida vai nos dar lugar o Internacional a gente considera um clássico teoricamente um jogo aberto mas pelas últimas partidas a gente tem que condicionar bem o meio-campo, Guilherme fora de casa eles vão utilizar disso aí mais uma vez como o Atlético enfrentou e teve dificuldades contra a equipe com o meio condicionado a saída melhor pra esse jogo em específico você já tem em mente? eu não tenho em mente a gente tem que ir buscando no trabalho no dia a dia de acordo com a formação deles e caso haja uma dificuldade grande no jogo procurar alternativas pra curar esses bloqueios as minhas fãs da Arena não são muito favoráveis mas a gente tem que usar a nosso favor e não contra como tem sido nos últimos jogos Guilherme o que você acha que aquela longa conversa que vocês fizeram ontem vai fazer refletir na partida de amanhã o Leonardo veio aqui ontem dito que ela foi totalmente bené justamente alguns acertos nada de bronca gostaria que era necessário mesmo o Atlético enfatizar mais um lado quem sabe fora de campo do que dentro das quatro linhas pro jogo contra o Inter a conversa a reunião mesmo que seja dentro das vitórias ela é importante é sempre num tom de coletividade nunca individual e o resultado disso tudo a gente só pode ver depois do jogo né porque também não adianta a gente estar sempre falando mesmo que esteja em reunião ou enfim não adianta falar e não fazer então o objetivo é já que nesse próximo jogo a gente possa dar um retorno ao torcedor um retorno até mesmo para um grupo qualificado como o nosso Guilherme o Atlético nunca venceu o Internacional na era dos pontos corridos isso é um peso a mais antes de entrar em campo o jogador acaba pensando um pouco nisso também eu particularmente não assim como falavam de um engenheiro que nunca tinha ganho esse também eu particularmente não penso em tabu em laudição seja lá o que for pra mim é um jogo importante que só resta vencer essa luta de ataque entre você e o Magno está confortável Guilherme é necessário algum ajuste ainda para que funcione realmente 100%? é com os empates é como eu falei fica essa esse questionamento mas quando a gente fala de ataque a gente fala de um grupo né não só eu o Magno os meias os laterais ajudando às vezes os volantes como surpresa eu acho que isso tudo é um ataque acho que tem que funcionar acho que a gente tem treinado muito também tanto que nós estamos como portões jogadas é se não me engano é a sétima valdade agora e a gente espera estar cada vez mais confirmando como titular voltando ao palco que você fez o primeiro gol com a mesa do Atlético que traz esse vale desse tipo de motivação desse tipo de lembrança para de repente fazer mais um? claro e particularmente também foi um jogo bom e eu pude fazer o primeiro gol pude comemorar com o torcedor eu acho que foi uma oportunidade boa também de reencontrar os gols e de reencontrar principalmente as vitórias como é que você caracteriza aquele gol? é o estilo do Guilherme ou é o gol que vai acontecer mais vezes? tem dúvida essa bola enteada a boa finalização a boa movimentação é assim que tem que ser Guilherme é como é a bola do Pinil que o Botafogo é o adversário do Galo do Latinoamericano ainda vai demorar ainda nessa correria de brasileiro em jogo mas você acha que pode atrapalhar essa outra competição que guia a tensão ou não pode ser uma boa ou porque vai ser a segunda essência do ano do Galo disputar a Libertadores por exemplo conseguir essa vaga a primeira foi a Copa do Brasil o que que acha? eu acho que em termos de oportunidade em Libertadores é uma boa é uma boa sim é mais uma oportunidade que nós temos pra classificar mas eu também acho ruim essa questão de dividir a atenção eu não acho legal mas a gente tem que pensar o lado positivo e se é mais uma oportunidade que eu tenho de entrar na Libertadores tem que fazer o máximo pra faltar nas duas galo 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 Obrigado.